Bom dia, Diana. Bom dia, pessoal, lembro daquele negócio das câmeras, pelo amor. Deixa ligado aí, para não dar B.O. Tudo bem, Camila? Bom dia. Bom dia, professor. Tudo? Que bom. Que bom vê-la. Eloísa. Vamos aguardando, pessoal. A gente tem de oito até umas oito e dez, mais ou menos. Então, eu vou fazer o seguinte. Quem já chegou na sala, já vi, igual a Diana, a Camila, a Ana Cláudia. Se quiser ir ao banheiro, fazer alguma coisa assim, pode ficar à vontade. Mas lembro de voltar dentro desse tempo, tá? Para a gente começar a nossa aula, tá bom? Se quiser desligar... Eu não sei se... Não. Melhor ficar quietinho para eu não ficar inventando coisa depois e não saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Melhor ficar quieto. Ó, pessoal, ontem a Camila me mandou uma foto. Bom dia, Júlia. Ontem a Camila me mandou uma foto que eu fiquei assim, caramba, ninguém para me avisar que eu estou fazendo conta errada. Eu peguei dois números negativos e ao invés de descontar, eu somei, ao invés de somar os dois, eu fiz uma subtração, literalmente. Ontem ficou a resposta errada. E ninguém falasse, professor, mas isso daí está errado. Por que você fez isso? Eu nem percebi, eu fui fazendo. Vocês sabem que eu vou fazendo, aleatório, vou fazendo, vou fazendo. E não percebi esse erro. Aí ela me mandou ontem e eu falei, putz, ficou gravado, cara. Então, mas nem eu sabia. Ela me mandou ontem. Eu ainda faço nos dedos. Aí eu falei assim, Camila, e pelo amor de Deus, que erro foi esse, bicho, que eu cometi? Emanuel, culpa de Emanuel, ó. Por que você não me avisou que eu errei a conta? Por que você não me avisou que eu errei a conta de dois números negativos? Eu te subtraí. Que horror, bicho. Mas acontece. Eu vou consertar. É até bom que está ficando registrado agora. Eu vi não, né? A Camila viu porque eu também, se eu iria passar despercebido, pra mim, que eu não ia... Oi, Júlia. Bom dia. E ia passar despercebido. E a Camila viu aí, quando eu falei, meu Deus, amanhã eu já vou corrigir no primeiro momento. Então, ó. Para gerações futuras aí. Aquilo lá foi um erro. Muito feio. Tá? Não façam isso. Corrigido o erro. Então, depois, o que a gente vai fazer hoje, pessoal? Para quem já está aqui na sala. A gente vai fazer aquela listinha de cinética, para dar uma reforçada nos conteúdos de cinética, de termo, focar na parte da lei de Réz, daquelas resoluções de questões que a gente fez ontem. Só não considera muito o cálculo ali naquela hora ali, mas a ideia, ela está correta. Então, utilizar aquela técnica de resolução ali para poder resolver os problemas que envolvem a lei de Réz que vão estar presentes na nossa prova. Acho que dia 17 é a nossa prova. Tá? É isso, pessoal. Infelizmente, a gente sabe que todo mundo foi pego de surpresa esse ano, né? É aquela história. Aquele velho clichê de 2020. Todo mundo foi pego de surpresa esse ano. A gente está aí tentando fazer o melhor, né? Para manter todo mundo, assim, estudando. Todo mundo não perdendo esse tempo que é importante para vocês. Só que é o seguinte. A gente também tem várias situações. E eu espero que, assim, a gente consiga sair disso bem rápido. Tenho medo da gente não sair esse ano, né? As escolas não voltaram. Mas isso é o medo meu. É o meu medo. Então, eu não sei falar. É uma particularidade minha. Eu não sei se isso vai acontecer de fato. Então, eu tenho medo da gente não voltar esse ano. E esse ano continuar desse jeito que a gente está aqui. Mas isso é particular, tá? Eu não sei de nada do governo. Isso aí é um medo meu. E ficaria muito ruim porque, imagina, o ano de 2020 todo, a gente já percebeu que esse modelo de aula, ele é legal. Foi bem legal no início, assim, pelo menos para mim, enquanto professor, foi uma experiência muito boa. Só que já está começando a dar uns problemas. Já está começando a dar uns B.O. que eu não gosto muito de observar eles, né? A gente já observa normalmente na sala de aula, mas aqui alguns estão se fazendo muito mais presentes, tá bom? Estou conversando aqui só para realmente ter o tempo do pessoal chegar, tá? Eu e Luana, bom dia. Tudo bem? Então, vamos aguardar. Ô, Gustavo. Oi. Tirando que está todo mundo cansado, exalta. Eu já pedi o creme do negócio. Não é, porque falta tanto da vontade de estar perto, né? O pior de tudo é isso. Da vontade de estar perto, de estar ali conversando, de estar ali, né, interagindo e você não pode. Quem me chamou, perdão, eu não vi a vozinha. Além da Júlia, alguém falou algo? Não? Estou ouvindo com isso. Oi, Maria. Bom dia. A internet está horrível. Está, travando. A Laysa pediu para avisar. Eu acho que é para aceitar a Laysa. Mas, eu estou aqui, Sá. Estou aceitando o pessoal. Ela mandou mensagem no chat. Está escrito que a Laysa falou para avisar que ela não está conseguindo entrar na sala. Tem que mandar. Eu não sei porque quem cuida dos links são o Danilo. Tem que mandar mensagem para eles. Porque eu estou aqui aguardando a entrada do pessoal na sala. Então, eu não estou vendo ela aqui na sala de espera. Enquanto isso, eu vou abrindo a lista aqui de vocês. Cinética. Quanto faz. Pode ser aqui mesmo. Gente, eu estou com uma música na cabeça. Mas, eu não sei que música é. Eu estou apenas com um trecho da música na cabeça. E a música é um reggae, mas é em inglês. E eu não faço a menor ideia como que eu vou achar essa música para poder tirar esse trecho da minha cabeça. Porque só depois que você ouve a música, ela vai subir da sua cabeça. Bom, pelo menos o que acontece muito com isso. Eu estou com um trecho aqui batucando na cabeça desde a hora que eu acordei. Mas, eu não faço a menor ideia que música é essa. Se as palavras que eu estou cantando na minha cabeça em inglês estão corretas. Então, eu não posso nem digitar. A Camille, são duas contas. Sua, Camille? Eu estava no celular. Agora, eu vou sair do celular e estou tentando entrar no computador. Ok. Ainda não tem o pedido da Lays aqui. A gente só tem a Ana, Cláudia, Camille, Camila, Camille. O Murilo veio agora. Daniel, Diana, Emanuel. Nós que estamos aqui apenas. Ela estava falando que não estava... Matheus e Victor. Matheus e Victor, ele entra, mas ninguém sabe. Eu não sei, né, Matheus? O que está rolando aí? Está tudo tranquilo? Está de boa? Está tudo bem? Eu sou nada. Não sei. O Matheus, para mim, é uma grande interrogação, Matheus. Me desculpe, mas eu não tive nenhuma interação nem virtual com você. Então, quer dizer, eu não faço a menor ideia. Você é um... Eu sei que você está fazendo as atividades. Eu sei que você está fazendo as atividades. Profi. Oi. Eu entrei agora no computador, mas eu vou deixar meu celular ligado junto com a câmera e o negócio falante. Acho que você já me colocou, né? Tá, tá. Eu só fui... Eu estou aceitando vocês aqui. Tá bom, obrigada. Nada. Sim, está aqui os dois. As duas. As duas contas. Pessoal, então vamos lá, porque eu acredito que a gente tenha um caminho bem extenso aí hoje, porque a gente vai resolver algumas questões de cinética. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só abrir meu quadro aqui. Não, 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 não. Tá aqui. Cara, eu mudei meu computador de lugar. Eu estou sem espaço. Eu não sei mais nem o que eu estou fazendo. Olha só, pessoal, ontem... Duas coisas. Corrigindo um erro lá, que... Deixa eu ver se vai abrir meu... Não está abrindo, ó. Senhor. Vamos lá, então. Oi. Teve um negócio que você colocou no alunosbook sobre um capítulo 12 e você não botou se a química 1 ou 2 e depois você botou... Gente, meu computador travou. ...as propostas, mas no SAS. Repete, por favor, para mim. Teve uma coisa que você botou no alunosbook que era sobre o capítulo 12, mas você não botou se era de química 1 ou 2. E aí depois você botou que era capítulo 12, propostas, e responder a atividade no SAS. O capítulo 12 que eu estou falando provavelmente é o de química 2. É o de química 2. Provavelmente não, é o de química 2. Porque o de química 1 eu já tinha pedido já anteriormente. Porque a gente acabou química 1 bem antes. Bem antes mesmo. Então, esses capítulos que eu pedi ali foi o de química... Meu computador travou. O de química 2. Eu não consigo executar nada. Oi? É para fazer no SAS ou no livro? No SAS. Todas as respostas das atividades propostas registrem no SAS. Pessoal, meu computador simplesmente travou. Não consigo acessar absolutamente nada mais. Mas, então quer dizer... Então quer dizer, tem alguém fazendo caca ainda porque veio aqui e me derrubou da sala. Puts. Essa galera não já decorou ainda o nome do e-mail não, gente? Caramba. Não, não está abrindo. Simplesmente travou. Eu vou ter que dar meu jeito aqui em cima mesmo da lista. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não, não consigo escrever no... Eu tenho que ter uma outra ferramenta de escrita. Pessoal, aqui então vamos lá. Cinética química. Vamos parar de perder tempo, senão não vai dar tempo mesmo. Percebam que eu não consigo clicar nada. Não abre nada. Travou. Simplesmente travou. A reação do ferro aqui a gente fez ontem, né? Descobrimos que é a letra A pela curva, né? Você pode perceber naquele... Aqui é para você aplicar aquelas duas... Aqueles critérios importantes. Que critérios são esses? Os critérios... Não funciona. Caramba. Estou agoniado, desculpa. Os critérios de condição de velocidade. Então, reagentes, as concentrações tendem a diminuir ao longo do tempo, né? Tendem não. Elas diminuem ao longo do tempo, óbvio, porque eles vão ser consumidos. Então, quer dizer que quando você calcula ou determina velocidades para reagentes, você tem que ficar atento que normalmente esses valores de velocidade, seja ela velocidade média ou não... Seja ela velocidade média ou outro tipo de velocidade, né? Velocidade em relação à substância em si, ela pode dar negativa para os reagentes. O sinal negativo, ele evidentemente não é um sinal permitido. Por isso que a gente calcula a velocidade em módulo. Mas ele indica que aquela substância ali está sendo consumida ao longo do processo, tá? É mais uma interpretação do que um sinal matemático em si. Porque o valor de velocidade, ele, né, teoricamente não é negativo. Bom, a gente fez a questão número 2, né? Aqui onde a gente calcula a velocidade média da reação. Eu queria muito mostrar, mas olha, não está indo. Para de riscar minha tela aí. E eu vou fazer aqui em cima da tela mesmo, do zoom, apesar de ser horroroso. Beleza? Porque senão vai ficando em cima. Então, aqui a gente viu ontem, para calcular a velocidade média de uma reação, né? Você calcula a velocidade média da substância X e divide ela pelo seu coeficiente estequiométrico. Ou simplesmente, se você quiser calcular diretamente a velocidade média da reação, você pode ser um delta N, né? Delta N, que seria o delta de concentração, né? Do número de mols. Aqui o coeficiente vezes delta T. Dá no mesmo, né? Você acaba fazendo o mesmo processo. Então, pode usar as duas fórmulas na hora que for calcular a velocidade média da reação. Eu, particularmente, eu gosto de determinar a primeira velocidade média da substância, para eu ter certeza que aquilo ali, por exemplo, se for um reagente, ela vai estar sendo consumida, né? Que os valores, como ontem eu errei, né, Camille? Que os valores não sejam tão... Estejam coerentes com os dados lá fornecidos no problema. Então, fica atento. Eu prefiro usar a primeira e depois dividir o resultado, né? Pelo coeficiente da substância no balanceamento, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém aqui na sala. Não, tem ninguém. Tem que ficar toda hora, tá? Ok. Eu não gosto de... Ó, o zoom por conta que ele... A gente fez essa também, né? Que a gente descobriu que aqui é superfície de contato. Ou superfície de contato, não. Então, concentração, né, das minhas substâncias. E aqui a gente tem uma menor quantidade de O2, porque aí eu consigo ter uma queima incompleta. E um menor tempo, porque aí eu vou produzindo mais, né, ao longo desse processo. No número 4, a gente parou, acredito, aqui, que fala também sobre os fatores que interferem na velocidade das reações. Lembrando que toda reação química e toda reação também, todo o calor envolvido em uma reação termocinética, a gente tem fatores que interferem nesses processos. É importante saber esses fatores. Por quê? Porque muitos problemas que vocês vão resolver são interpretativos, né? Interpretativos porque, às vezes, ele não quer saber se você sabe colocar a lei de velocidade, que é algo muito específico. Ele simplesmente, talvez, no vestibular que você vai fazer, ele simplesmente quer que você entenda que a situação que está mostrando ali, ela é uma situação de interpretação apenas. Então, fica atento nos fatores que são temperatura, pressão, utilização de catalisador, concentração e superfície de contato. São os fatores que interferem. Lembrando que na velocidade das reações, se eu aumento qualquer um desses fatores, né, no caso dos catalisadores, se eu utilizo um catalisador, mas os demais, se eu aumento, né, se eu aumento a temperatura, aumenta a pressão, se eu aumento a concentração e aumenta a superfície de contato, eu aumento a velocidade, né, da minha reação. Eu tendo, elas tendem a ser maior nesse caso, tá? Eu falo tendem porque tem alguns fatores, como a temperatura, que em determinados casos podem, né, retardar ali o processo. Enfim, temperaturas, algumas substâncias que se comportam de forma muito peculiar em alguns cenários. Então, isso daqui é de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, observa-se que em grande parte dos casos, o aumento da temperatura aumenta a velocidade. Isso pra gente vai ser sempre, né, uma via de regra. Questão 5, outra questão que envolve também fatores que interferem na velocidade das reações. Aqui, a questão 4, qual o fator que acelera a reação quando mastigamos bem o alimento? Bom, você tem que interpretar. Ao mastigar, eu trituro, eu faço com que ele se transforme em pedaços menores. Logo, quando eu trabalho com dimensão da partícula, né, tamanho delas, superfície de contato, área maior para o processo acontecer. Questão número 5, você tem alguns fatores aí que podem diminuir ou aumentar a velocidade. Uma reação química, um deles é a presença de luz. Um exemplo muito comum é a água oxigenada, que se decompõe mais facilmente quando exposta à luz. Por isso, devemos deixá-la guardada em um local escuro. Dentre os fatores que influenciam na velocidade das reações, mas não participa delas, então, ou seja, é uma substância que ela vai alterar a velocidade com que a minha reação química acontece, mas não vai participar, ou seja, ela é recuperada no final do processo. Quando fala em influenciam na velocidade, mas não participa, na verdade, isso daqui está até errado, se eu for pensar mesmo. Eles participam, eles não afetam o produto da reação, que são os catalisadores. Eu acho que essa frase aqui... Ó, ó o tempo, hein? Ó o tempo, hein? Pois não quero levar pro chão de orelha por causa de ninguém, não, hein? Então, essa frase aqui eu acho que ela está um pouco errada, porque eles participam efetivamente da reação no sentido de que eles fazem com que a energia de ativação, ela diminua. Então, eles participam dela, só que eles não alteram o produto, né? Que seriam os catalisadores. Todo catalisador altera a velocidade, mas não altera o produto final da minha reação. Beleza? Questão número 6 é uma questão de cálculo, que como os meus objetos aqui virtuais não estão funcionando, eu vou ter que formatar meu computador, não vai ter jeito. Eu estava tentando prorrogar esse evento, mas não vai ter jeito, não vai ter jeito, eu vou ter que chorar muito, vou ter que demorar de novo mais 10 anos para baixar as coisas de novo que eu tenho aqui. Olha só. Vamos lá. Sabendo a... A combustão completa, então já temos uma informação importante aqui, a combustão completa, a reação está aqui embaixo, ok? Do etanol pode ser representada pela reação a seguir. Aí deu a reação. Sabendo que em uma hora foram produzidos 505.808 gramas de gás carbônico, qual a velocidade da reação expressa em número de mol de etanol consumido por minuto? Ou seja, ele quer saber a velocidade da reação em relação ao etanol. Qual a velocidade da reação expressa em número de mol de etanol consumido por minuto? Ou seja, qual a velocidade da reação em relação ao etanol? Aí fica fácil. Você tem duas... Você tem vários mecanismos para resolver aqui. Vários. Primeiro você observa os dados. Você tem 5.808 gramas de gás carbônico. E você tem uma reação química lá em cima com seus diversos coeficientes. E embaixo ele traz uma coisa importante. Dado. Massa molar do CO2 igual a 44,44 gramas por mol. O que eu posso fazer com isso? Se ele quer saber a reação, a velocidade da reação expressa em número de mol de etanol consumido por minuto, você tem que determinar, então, quantos mols de etanol foram consumidos quando se produziu essa quantidade que ele deu aí de gás carbônico, 5.808. Para isso, você faz diversos... Tem diversos caminhos. Tem diversos caminhos. Então, eu vou fazer aquele passo a passo. Depois você simplifica e você aprende as simplificações e simplifica. Então, por que eu não ensino a simplificação? Porque a simplificação é sua. Você que aprende a simplificar do seu jeito. Claro que tem as normas matemáticas e tudo mais, mas a forma como você simplifica uma questão é sua. Então, eu não vou ensinar nada simplificado. Eu vou ensinar do jeito correto. Depois você simplifica. Então, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse valor de massa e vou descobrir quantos mols de etanol tem aqui dentro. Então, é muito fácil. Primeiro, eu determino o número de mols de CO2. Desculpa. 1 mol de CO2. É a primeira parte da minha conta. Tem 44 gramas. 5.808 tem X. Então, X é igual a 132. Eu já fiz essa continha aqui. 132. 132 mol. Beleza? Tranquilo? Então, eu descobri que em 5.808 gramas de CO2, eu tenho 132 mols dessa substância. Aí, você poderia falar. Hum, tenho 132 mols aqui. Então, é essa. Eu já achei a resposta. Errou. Errou. Porque ele quer saber, ó. Em uma hora. Então, quantos minutos tem em uma hora? Porque ele quer consumido por minuto. Então, dentro de uma hora, eu tenho tantos minutos. Então, eu tenho que ainda fazer outro cálculo depois desse. Logo, eu tenho a quantidade de mols. O Gustavo, mas ele também... Pode fazer direto, gente. Ele também... As formas de... Eu acabei de... Ah, pode falar. Então. Ele quer dar reação? Hã? Ele quer dar reação. Ele quer o quê? Ele quer a velocidade da reação. Então, eu não tinha que dividir por... Calma. Ah, tá. Eu achei que... Respira. Calma. É a primeira parte da conta ainda. Isso aqui. Quantos mols, porque eu quero saber a velocidade da reação, não é em relação ao CO2, não. É em relação ao etanol. É o etanol. Ele quer saber a velocidade da reação em relação ao etanol. Então, eu tenho que determinar quantos mols de etanol foram produzidos nesse processo. Certo? Então, você consegue perceber aqui que pelo coeficiente da reação, a quantidade de mols de etanol é metade da quantidade de mols de gás carbônico. Então, a gente descobriu que o número de mols de gás carbônico é 132 gramas, presente aí nas 500 e 5.808. E agora eu venho para aqui, gramas, mol. E agora eu venho aqui, 1 mol de etanol produz 2 mol de CO2. Então, eu tenho que 132 mol é metade. Produz X. X é igual a 66 mol de etanol produzidos a partir dessa massa aqui de gás carbônico. Entende? Certo? Então, agora eu tenho aqui que o... Opa! Que o número de mol de etanol... Beleza! Pera, deixa eu mudar essa barra de ferramenta. Caramba! Caramba! Olha lá! Agora a Lays apareceu. Então, o número de mols de etanol... De etanol, vou botar aqui embaixo, é 66. Bom, velocidade média é igual... Da minha substância, é igual a delta mol, né? Que é a variação, que foi aquela ali, 66, dividido pelo delta T. Então, a velocidade média da minha reação é 66 dividido por 60. Por que 60? Porque ele quer saber o número de mols consumidos por minuto. E ele falou que a reação aconteceu em uma hora. Então, eu não posso dividir por um. Eu tenho que dividir por minuto. Então, uma hora tem 60 minutos. Aqui a gente vai dar 1,1 mol mols por minuto. Aí você fala assim, ah, mas tem que dividir pelo coeficiente. Sim, divide por 1. O coeficiente do etanol é 1. Ô, Gustavo, mas se é da reação, não dá certo com qualquer uma? Tipo assim, eu fiz tudo pelo gás carbônico. Ele está pedindo o número de mols. Tudo bem, dá certo com qualquer uma porque elas se igualam. Sim, só que olha o que a questão está pedindo. Ela está pedindo por etanol, ela não está pedindo por gás carbônico. Então, cuidado. ela pede o número de mols produzidos, qual a velocidade expressa em número de mol de etanol. Eu não quero saber de gás carbônico, eu não quero saber de O2, eu não quero saber de H2O, eu quero saber do etanol. Então, beleza, pode, pode. Só que a questão pede por etanol, não de gás carbônico. Beleza? Ok? Então, cuidado com isso. Cuidado porque se for uma questão discursiva, isso, beleza, você consegue resolver a objetiva, você vai obter a mesma resposta, só que se for uma questão discursiva, você perdeu ela. Porque eu não estou te pedindo do gás carbônico, eu estou te pedindo do etanol. Entendeu? E mesmo que você venha com o recurso de justificar que a velocidade é a mesma e o que está correto, segundo o que a gente já viu, que a velocidade média da nossa reação é a velocidade média da substância A dividido pelo seu coeficiente, né? Coeficiente de A, que é igual à velocidade média da substância B dividido pelo coeficiente de B. Sim. Mesmo que você venha com essa justificativa, eu te pedi de etanol, eu não te pedi de gás carbônico. Então, ok, correto para questões de marca X, mas cuidado com as discursivas, tá bom, Camille? porque isso, você pode estar com a questão correta, corretíssima, só que aí você não desenvolveu a resposta com base naquilo que foi pedido, que seria o número de mols de etanol. Mas, no fundo, dá no mesmo. Tá bom? Você pode resolver para qualquer um que funciona. Beleza? Beleza. Então, só fica atento ao que o exercício pede, porque muitas vezes a gente perde questões em provas, principalmente provas de natureza discursiva, igual provavelmente você vai fazer a Emescan, que você tinha me pedido ali algumas questões, então você vai fazer a Emescan. Se você pensa nisso, se essa questão estivesse lá na Emescan e ele falou assim, número de mols de etanol consumido, porque ele quer saber o que foi consumido, não o que foi produzido, você estaria com a resposta correta, na sua mão, corretinha, porque você pode calcular para qualquer substância, só que eu ia, eu não, mas a banca provavelmente iria anular sua resposta, porque ela não pediu em cima do gás carbônico, ela pediu em cima do etanol. Tá bom? Então fica atento a qual substância ele está pedindo para calcular. No fundo dá tudo no mesmo, tá? No fundo dá tudo no mesmo, só tomar esse cuidado porque pode ser, né, que venha prejudicar em qualquer questão, beleza? Tá? É só mais um alerta, não é nada de, mas está correto o seu pensamento, corretíssimo. Os catalisadores, aqui fala novamente sobre catalisador, tudo que falar de catalisador, pessoal, primeiro, os catalisadores diminuem a energia de ativação no sentido da formação dos produtos. diminuem, eles diminuem toda a energia de ativação no sentido dos reagentes. E aqui é uma parte que a gente vai ver nos próximos, no capítulo número 15, que é o equilíbrio químico, mas já deixem aí já marcado isso, que catalisadores, eles não interferem no produto da reação, portanto, eles não vão interferir nesse equilíbrio reacional, a gente vai conceituar isso futuramente, mas eles não interferem no equilíbrio reacional, então, diminuem, diminuem e não interferem, beleza? Eles diminuem toda a energia. Questão número 8, mais uma de interpretação, existe o ramo da química cinética, muitos desses fatores estão presentes no dia a dia do ser humano, em qual das opções a seguir a relação entre o fator e o evento ocorrido está correta? Aí, a gente tem muitos produtos alimentícios se conservam por mais tempo quando submetidos à refrigeração, verdade? Esse procedimento diminui a rapidez, diminui a velocidade, se torna mais lento, cuidado com esse aumenta a rapidez, você tem que pensar, é interpretativo mesmo, se aumenta a rapidez, está falando que a velocidade ela aumenta, então, muita atenção a essas interpretações aqui, das reações, ou seja, diminui, quando submetido à refrigeração, a velocidade tende a diminuir, diminuiu a temperatura, a velocidade também tende, então, está errada. Um procedimento muito comum é o corte de alimentos para acelerar seu coesimento, beleza, caso não se tenha uma panela de pressão, ok, esse procedimento está relacionado com o aumento da superfície de contato, corte, que deu a ideia de que está quebrando, triturando, deixando ele mais em partículas menores, mudando a dimensão da partícula, superfície de contato. É muito comum visualizar efervescência após colocar a água oxigenada em ferimentos, isso deve, isso deve, isso ocorre, ok, verdade, isso ocorre devido à presença de uma enzima, olha quando, foi aqui que eu falei, olha como os conceitos vão se aliando, situações, ocorre devido à presença de uma enzima que age como um catalisador, para mim faz muito sentido isso aqui. Agora vamos lá, o ato de mastigar bem os alimentos para auxiliar na digestão está associado com a diminuição, com o aumento da superfície de contato, errado. Uma tora de madeira pega fogo mais lentamente que uma raspa, então a letra C é a correta. Questão número 9, na natureza constatamos transformações, tem todo um lance aqui, leiam porque essas partes aqui de cima elas trazem muitas informações importantes que servem muitas vezes para você resolver outras questões, só não vou ler porque senão não vai dar tempo da gente resolver, essa daqui a gente já resolveu, essa daqui é legal, eu queria resolver ela com vocês, essa número, essa, essa aqui, da MSCAN ali, vamos lá, baseando-se nos seus conhecimentos de cinética química, analisando os dados contidos no gráfico, a gente já sabe que a curva número 1 é uma reação não catalisada, a curva número 2 é uma reação catalisada, então aqui você tem o delta, aqui o delta, esse intervalo aqui é o delta H, o delta H dos produtos, o delta H dos reagentes, a energia do produto, a energia do reagente, ok? Então vamos lá, o catalisador, opa, a curva catalisada no gráfico, gente, hoje está insuportável, então, meu Deus do céu, a curva catalisada no gráfico pode ser representada pela curva 1, não, curva 2, o catalisador atera a energia de ativação e o delta H da reação de acordo com o gráfico 1, não, os deltas H permanecem o mesmo, atera a energia, de ativação. O catalisador altera apenas a velocidade da reação não alterando, portanto, seu rendimento, ou seja, ele não vai afetar o produto final da reação. Pronto, é isso. A reação apresentada na equação seguinte, a gente já fez esse na sala, esse daqui é uma questão até resolvida da sala, questão 10, vou pular ela e vou vir para essa daqui, que eu fiz ontem. Ela é legal porque é o seguinte, lembra que eu falei com vocês ontem da seguinte situação, você aplica aquela técnica de fazer a parte lógica, de verificar quanto que aumenta a velocidade de um lado, quanto aumenta a velocidade do outro, em muitos casos, só que nem sempre, como eu falei ontem também, nem sempre aquela técnica é a mais apropriada para aquela situação, por isso que é importante você conhecer quais são as técnicas, ou seja, que armas eu tenho disponível, é quase um jogo de computador, qualquer jogo, que armas, que itens eu tenho disponível para eu usar para resolver essa situação, pensa como um jogo que talvez você até consiga otimizar o seu trabalho, é um desafio, é um problema, é um desafio, é uma fase do jogo, que itens que eu fui coletando ao longo do jogo, que agora eu posso pegar esses itens e usar esses itens para resolver o meu problema. Então aqui a gente sabe que a gente tem uma técnica que eu faço a análise lógica, aumentou 2, aumentou 2, então aumentou o expoente é 1, aumentou 2, aumentou 4, então o expoente é 2, enfim, consigo fazer essa técnica lógica, mas também existem técnicas matemáticas, que para quem gosta é até mais preciso, é até mais preciso. Ontem eu falei de uma, falei de uma situação que você pensa não em dividir, mas você, então eu te mostrei uma técnica em que você divide os expoentes e dá certo, te mostrei uma técnica em que você pensa, logicamente, qual o número elevado a este que vai dar o aumento da velocidade, também funciona, e também tem a técnica matemática que o SAS propôs, que é aquela que você tem os valores, deixa eu pegar aqui, você tem duas substâncias aqui, a substância A e a substância B, e você tem velocidade, né, então ele chamou, ele falou assim, no primeiro experimento, no experimento 1, ele usou a concentração X, eu vou usar X, posso usar qualquer coisa, tá, vou chamar de X porque eu não conheço, a mesma concentração para as duas substâncias e percebeu que temos uma velocidade V ao usar isso aqui, no segundo experimento, ele fez o seguinte, ele dobrou a quantidade da substância A e fez o seguinte, manteve a substância B, ao fazer isso, deixa eu só tirar, dar uma, ao fazer isso, ele verificou o seguinte, ele verificou, engraçadíssimo, né, olha que legal, a barra de ferramentas de uma coisa fica cá em cima e o lápis que eu uso para escrever fica cá embaixo, muito bacana, só para mudar aqui, A, B e V tá, e falou que aqui a velocidade diminuiu pela metade, depois no terceiro experimento, o que ele fez? Ele pegou, manteve a velocidade de, a concentração de A, a mesma do início e quadruplicou a velocidade de B e verificou, dobrou a concentração de B e verificou que a velocidade ficou metade da primeira, correto? A pergunta é, qual a lei de expressão de velocidade? Se você tentar resolver por aquele mecanismo que eu te dei, né, aqueles dois mecanismos, você vai, pode conseguir, mas vai pensar um pouquinho, né, pelos dois, né, aqui você consegue perceber, por exemplo, que para o A, para o A é fácil, ah, o A dobrou, diminuiu duas vezes, então se dobrou aqui e diminuiu duas vezes aqui, então qual é o número que elevado a 2, né, que seria a quantidade que aumentou a concentração, qual o número elevado a 2 que vai me dar o aumento ou a diminuição da velocidade? Aumento ou diminuição, tanto faz. Tá, então qual o número que elevado a 2 dá 2? 1. Tá, então eu sei que o coeficiente de A é 1. Tá, se você tenta fazer, ó, agora para o B, 1, 4, 4 vezes, e aqui aumentou duas vezes, né, aumentou não, diminuiu duas vezes. Então tá, se eu pegar a velocidade, ah, vai dar certo também aqui, ó, que bacana. Então tá, ok. Se eu pegar aqui, ó, olha só que interessante, se eu pegar aqui, eu não tinha percebido isso. Quantas vezes aumentou? Quatro vezes. Quantas vezes diminuiu aqui? Duas vezes, não é verdade? Então, se eu faço aquele, né, aquele procedimento de dividir o valor da velocidade pelo, o valor do aumento da concentração, eu vou obter um expoente de meio, que é justamente esse caso aqui. aí você fala, nossa, mas eu nunca vi expoentes quebrados assim em reações. Eu também não. Por isso que é importante fazer os casos, tá? Aí você, ah, não entendi. Então quer dizer que eu sempre faço isso? Pode, pode fazer. Então se você quer uma comprovação matemática, você faz aquela técnica do Sars, ó. Você escolhe os trechos, eu vou escolher o trecho 1 e o trecho 2. Então eu vou escrever a expressão da lei de velocidade para 1, a expressão da lei de velocidade para o trecho 2, e vou dividir os dois. Então eu vou dividir V1 por V2, tá bom? Então vai ficar assim, x elevado a A vezes x elevado a B. A e B são os expoentes que eu estou procurando. O trecho 2 é x elevado a A, ou 2x, desculpa, elevado a A, e o B, a concentração de B é x elevado a um coeficiente qualquer. Isso daqui é igual a V, que é a velocidade no trecho A dividido por V sobre 2. Esses dois termos eu posso cortar, certo? Aí agora eu brinco, com as propriedades da exponenciação, das potências, etc. Essa parte aqui, x sobre A, x elevado a A dividido por 2x elevado a A, você poderia reescrever dessa forma, é uma propriedade, certo? E aqui, a gente vai reescrever, né, divisão de, de, de frações, lá você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, pererê pororô, vai sobrar 2. Não é verdade? Vou cortar V com V. Correto? Beleza? Ok. Isso daqui, x sobre, eu posso eliminar também, não é verdade? os dois x aqui, ficaria assim, 1 sobre 2, elevado a A, igual a 2. Pela propriedade, deixa eu, tá, não consigo escrever em qualquer parte da tela, pela propriedade da potência, eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que isso, 2 elevado a menos 1, elevado a A, que é igual a 2 elevado a 1, né? 2, mesma coisa. Isso daqui, ó, é outra propriedade, é a mesma coisa que eu escrever 2 menos A, igual a 2 elevado a 1, corta as bases, então, menos, menos A, isso, menos A, é igual, opa, eu cometi algum errinho aqui, de sinal, peraí. Não é mais fácil pegar e dividir por 2? Dividir por 2? Tipo, de x para 2x, foi 2, aí de... Tá, tá, dá pra fazer, igual eu fiz aqui, ó, fica meio, entendeu? Só tô justificando matematicamente, aqui a gente vai descobrir, eu errei alguma coisa de sinal aqui, e aqui a gente vai descobrir que o A vai ser igual a 1. Dá pra fazer direto também, eu só tô justificando matematicamente, por quê? Porque isso daqui, ó, muitas vezes vai ser uma opção muito boa pra você resolver problemas, ok? Então, utilize esse tipo de informação sempre que for necessário, é importante mostrar essas diversas técnicas, beleza? Daria pra resolver da mesma forma, eu errei algum sinalzinho aqui, que doideira, 2 elevado, eu não sei da onde que eu tirei menos 1. Tá? O coeficiente de A é 1. E aí, você pode fazer a mesma coisa pro B, e vai chegar a resposta de que o coeficiente de B é, cadê? Ai, porcaria. 1 sobre 2. Nesse caso, tá, pessoal? Por que que deu um coeficiente assim? Porque são os dados que ele forneceu no problema, então, você tem que sempre pensar nos dados que ele te fornece no problema. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, ah, tem que ser inteiro. Não, é a partir dos dados que foram fornecidos no problema, qual é a minha, né, solução para aqueles dados? Porque a expressão da lei de velocidade pra A e B, ela pode mudar, porque ela depende das concentrações, então, depende de que tipo de concentração que eu estou usando ali, não é verdade? Então, tem que ficar atento a isso também. E aí, a gente chega a essa resposta de que B é igual a menos 1.5. Tá? Vamos lá. Número 12. É uma outra da Emescan, que trabalha aí com a questão de fatores que interferem. Aqui você tem o consumo de produtos alimentícios após aberto, enfim, conservar em geladeira de 3 a 8 graus por no máximo 2 dias. A recomendação está correta, por quê? A velocidade de decomposição dos alimentos é reduzida nesse intervalo. Ponto final. Muito fácil. Né? Diminuiu a temperatura. Ó, aqui tem um outro da Emescan agora desse ano, né, de 2020. Sobre esse experimento, é correto afirmar o seguinte, tem dois gráficos, percebam que é volume, que é quantidade, é... Esses dois experimentos foram realizados na decomposição térmica do carbonato de cálcio. Decomposição térmica do carbonato de cálcio produz, né, carbonato de cálcio, CaCO3. A decomposição térmica dele produz, produz, ó, produz CaO mais CO2, tá? Então, cuidado com esses tipos de fenômenos que acontecem e são descritos em português, mas você tem que ter enxergando aí, quimicamente falando. Sobre esse experimento, é correto afirmar, a decomposição do sal no experimento 2 se completa antes da decomposição do sal no experimento 1. Não, ó. A decomposição do sal, ela, ó, ela vem no experimento 1. Ela se completa aqui, ó. Ambas se completam aqui. Né? É o fim da reação aqui. Então, aqui tem um caminho diferente por alguma coisa, mas elas se completam no mesmo tempo, ó. Por algum fenômeno, não sei o que é. Tem que ver. A pressão empregada no experimento 2 foi inferior à pressão empregada no experimento 1. Aí é aquela relação. Volume, pressão. O aumento da pressão diminui o volume. Então, se você for perceber entre o experimento 2 e 1, né, você tem volumes aqui diferentes, ó, para o mesmo trecho. Por quê? Porque aqui no experimento 2, por que que o volume é menor? Porque a pressão aqui provavelmente é maior nesse trecho, tá? Então, fique atento aí, só as relações. O experimento 2 foi realizado numa, em presença de um catalisador. Não sei, mentira, não posso afirmar isso. Como é que eu vou afirmar? Ele não falou nada lá em cima. Ele não me deu nenhum, nada. Nada. Simplesmente, nada. Catalisador é energia. Onde que tá? Cadê? Como é que eu vou ver a energia que tá diminuindo aqui? Não sei. Tem volume e tempo. O que eu posso afirmar é quantidade, posso afirmar várias coisas, mas energia fica difícil. Então, só pode ser a letra D, né? Ó, o experimento 2 foi realizado em uma temperatura menor do que a do experimento 1. Ah, outra relação. Temperatura, volume. O aumento da temperatura para gases, CO2. Faz com que os gases tenham um trabalho de expansão, aumentando o seu volume, né? Então, o experimento 2 foi realizado a uma temperatura menor que o experimento 1. Isso é verdade. Pronto. Letra D. Beleza? Só um detalhezinho ali. Tudo bem? Tranquilo? Perguntas, respostas, dúvidas e, enfim, situações. ó, registrem, eu vou, eu vou, eu vou liberar vocês, registrem, não saiam da sala ainda, eu, registrem as respostas de química 2, registrem já também, as de química 1, eu já pedi, registrem as respostas de química 2, que na aula de segunda, de segunda-feira, eu vou pedir, na verdade, eu vou dar um tempinho aí, mas já vai registrando que eu vou pedir, vocês vão ter uma semana linha de prova, então vão estar meio louco. Na próxima semana, passando a semana de provas, eu vou pedir as atividades, então, já tentem registrar, porque vai ser aquilo que vai cair na prova. Beleza? Alguma dúvida? Alguma coisa? Alguma pergunta? Gustavo, quando você vai mandar a lista de atividades de funções lá? Vou mandar segunda-feira. Tá bom, Luana? Ah, tá. Obrigado. Nada. Porque aí eu uso as aulas para postar as atividades. Se eu mando antes, eu fico sem recurso para a próxima aula. Então, eu tenho que ir distribuindo ao longo desse tempo. Beleza? Pessoal, quem estiver ok, ok, pode dar um tchau e sair da sala, que aí eu vou fechar a sala. Quem tiver alguma dúvida, é só perguntar. Ou não. Eu também vou sair do meu celular aqui. Murilo, Sara e Yuri. Não. Yuri chegou atrasado. Ah, tá aí não, Yuri? Não. Tchau, pessoal.